Oi, pessoal! Será que a gente pode se assumir de verdade e viver no mundo com toda a nossa autenticidade, sendo quem a gente quiser ser? Será que a gente pode fazer isso? Essa é a pergunta que eu quero responder hoje. Sem tempo, sem distância, no todo e no ínfimo, infinito, bem perto, escrito no seu destino, independente de condições, pessoas, caminho ou momento, aqui e agora, em cada batida do seu coração, o seu estado natural é ser felicidade. A nossa amiga Luisa Fragoso deixou aqui o seguinte comentário. Se assumisse o que realmente sou, era despedida do emprego na hora, vivia de quê? Esse é o comentário dela, essa é a pergunta dela. O que aconteceria se ela assumisse quem verdadeiramente é? Bom, para responder essa pergunta, eu quero conduzir por dois caminhos. O primeiro caminho é a autenticidade deste personagem que você vive. Eu vivo o personagem da novela Kátia Simeonato, atriz principal, personagem principal, Kátia Simeonato. Então, que ser é esse aqui? Que pessoa que é essa? Que características que tem? Então, a Kátia tem esse cabelinho assim, crespo, né? Meio rebelde, que às vezes está assim, desse tamanho, às vezes está mais ajeitado, do jeito que ele quer. E quando eu era mais nova, eu brigava muito com esse cabelo. A Kátia tem as pernas meio tortas, meio cheinhas assim, e lá, quando eu era mais nova, eu tinha muita vergonha delas. A Kátia, o que mais? É teimosa. E quando enfia uma coisa na cabeça, vai, 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 até as últimas consequências, até além do cansaço. Kátia tem características muito interessantes. Fica brava. Parece que não, né? Eu sou assim, calminha, né? Fico brava. Faço assim com a cara. Como a maioria das pessoas. Portanto, esse personagem, Kátia, é um personagem autêntico. Diferente de qualquer outro. Assim como esse aí, seu também. Então, esse seu personagem aí, como por exemplo, o personagem Luisa Fragoso, é muito autêntico. Como é o cabelo desse personagem? Assuma esse cabelo. Como é o jeito de falar? O sotaque? Como são os gestos? Quais são as roupas que ele gosta de vestir? Com que tipo de gente ele gosta de andar? Qual é a turma dele? Igual uma novela. Igual um filme. Da mesma forma, todas as pessoas. Então, será que a gente pode assumir a autenticidade desse personagem? Eu acredito que sim. Sabe por quê? Porque quando a gente assume a autenticidade do personagem, esse personagem se coloca no seu lugar certo na novela da vida. Porque se ele se esconder e tentar ser como todo mundo é, tentar se enquadrar e tentar, ele vai ficar deslocado do lugar dele nesse filme, nessa novela. Então, do meu ponto de vista, esse personagem tem que se expressar. Como as crianças se expressam. Como um animal se expressa. Esse personagem tem que ser meio selvagem. E viver tudo o que ele quiser viver. E então, vem a pergunta da Luísa. Mas, se eu me expor dessa forma, se eu for autêntica, expor quem eu realmente sou, a autenticidade do personagem, eu posso perder o emprego. E vou viver do quê? Mas, quem é que está fazendo essa pergunta? Essa pergunta surge aqui, olha, na mente. Porque a mente é um instrumento que o personagem ganhou. E um dos papéis desse instrumento é proteger a vida do personagem. Então, a mente é muito útil. Ela vai dizer assim, olha, tem que atravessar essa avenida, olha bem para os dois lados. Cuidado, atravessa com cautela. A mente vai dizer assim, essa comida aí, parece que está estragada, não come não. A mente vai dizer, aquela pessoa é perigosa. Aquela situação é perigosa. eu devo fazer isso, não devo fazer aquilo. É uma tentativa de proteção da vida do personagem. Perceba como a sua mente tenta te proteger o tempo todo. Então, está certo? É o papel dela. Mas, a pergunta é, a mente realmente sabe? O que a mente realmente sabe? O homem considerado mais sábio da nossa história, disse, tudo o que sei é que nada sei. Porque a mente não sabe nada. Vamos partir do princípio que somos absolutamente ignorantes. A gente não sabe o que nos espera ali, olha, dobrando a esquina. A gente não sabe o que vai acontecer daqui a uma hora, duas horas, amanhã, semana que vem, é impossível. Vamos partir do princípio de que se a Luisa transparecer quem ela realmente é, ela pode até, talvez, quem sabe, ser demitida. Mas ali, saindo desse emprego, ela pode também ser descoberta em toda a sua autenticidade para ser colocada no seu verdadeiro lugar no mundo. Pode, não pode? porque tudo pode acontecer. E quando a mente diz algo, cuidado, porque isso, 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 o nosso papel enquanto atores dentro desse personagem é dizer o seguinte, Minha querida mente eu entendi eu entendi que você está querendo me proteger tudo bem eu já recebi essa informação e agora você pode se acalmar porque eu estou no comando Ah! Quem é este eu? Este é o eu de fato então, quando a Luisa diz assumir o que realmente sou a pergunta é quem realmente você é? Você é um ser espiritual um ser que não é desse planeta ele vem de um outro lugar um ser eterno perfeito que vive esse papel Luisa Fragoso ou o papel aí que você está vivendo então esse é quem você realmente é esse ser com a consciência expandida, ampliada que percebe que está vivendo o sonho que está vivendo o filme que nesse filme você é o ator principal permita que esse personagem central desse filme se expresse em toda a sua autenticidade permita-se ser descoberto e colocado ali, olha naquele lugar que é o seu lugar no mundo assim encerrando esse vídeo com essa mensagem o que eu posso dizer é olha seja apenas seja e eu espero que você esteja curtindo o nosso canal o nosso vídeo aqui o Katia Responde quem sabe qualquer dia desses eu respondo o seu comentário a sua pergunta portanto deixe pra mim seu comentário a sua pergunta aqui dê uma curtida no vídeo não esqueça de assinar o nosso canal e acionar o sininho de notificação pra você saber sempre que eu lançar novos vídeos deixo pra você um beijo e o meu desejo sincero de que você se expresse quem você realmente é